Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves por aqui. Hoje você vai ouvir uma reflexão sobre um assunto que, para mim, é um dos mais importantes, um dos mais necessários. Como eu sempre digo, olha, anote, marque, registre tudo. Você vai precisar desta mensagem até para compartilhar com outras pessoas. Olha, clica no gostei, clica no sininho. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal. Deixe a sua pergunta, o seu testemunho aqui embaixo. É muito importante que você nos dê esse feedback, a fim de que nós possamos sempre estar melhorando para te servir melhor. Vamos, então, para o vídeo de hoje, onde a Glaucia vai estar falando sobre inteligência emocional. Olá, eu sou Glaucia Rocha, do Ministério Virtuosa na Prática, colaboradora do SOS Casamento Curado e também integrante do Ministério do Pastor Josué Gonçalves, no Amo Família e também Família de Baixo da Graça. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que é ser uma mulher virtuosa na prática. E deixa eu te contar, a mulher virtuosa na prática é aquela mulher que desenvolve, que vive aguçando todos os dias a sua inteligência emocional. É isso mesmo. Eu encontro algumas mulheres que me perguntam, Glaucia, será que eu sou inteligente? Todas nós temos uma inteligência dada por Deus. O que difere algumas mulheres de outras é que algumas têm essa inteligência bem aguçada, bem desenvolvida e outras não, mas que precisa ser ativada, ser desenvolvida. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você. O que é inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de você identificar os seus próprios sentimentos. Também identificar os sentimentos das pessoas que convivem com você, que estão à sua volta. É a capacidade de gerir as suas emoções. Que histórias você conta para você mesma sobre aquilo que lhe acontece todos os dias. Esse gerenciamento dessas histórias que contamos para nós mesmos, que na verdade determinam o nosso estado emocional, é ter inteligência emocional, ser gestora das suas emoções. Segundo Daniel Goleman, a inteligência emocional é a responsável pelo sucesso ou pelo insucesso dos indivíduos. Ou seja, sem inteligência emocional, comprometemos a nossa saúde emocional, os nossos relacionamentos, os nossos resultados na vida, seja no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito ministerial. Portanto, nós estamos aqui hoje para compartilhar com você sobre como desenvolver a inteligência emocional que acredite já está aí dentro de você. Primeiro eu quero falar sobre a mulher sem inteligência emocional. A mulher com pouca inteligência emocional ou a inteligência emocional não desenvolvida é uma mulher ansiosa. É uma mulher que não sabe esperar, é uma mulher que vive aflita pensando no dia de amanhã, como será o dia de amanhã, como será o dia seguinte. Ela não consegue ter controle do dia de amanhã, mas é algo que mexe muito com as emoções dela, trazendo inclusive alguns comportamentos destrutivos. Uma segunda característica de mulheres com pouca inteligência emocional é a intolerância. Ela não consegue conviver, talvez, num grupo social, não consegue muitas vezes conviver com um momento do outro, do marido ou talvez dos filhos. Então ela tem tolerância zero. Também é uma característica muito importante a ser observada em mulheres que têm pouca inteligência emocional. Uma outra característica que eu quero comentar aqui são mulheres que não acreditam em si mesma, no próprio potencial. E isso está muito relacionado com as crenças que ela tem acerca de si mesma. Se você, de repente, se sente incapaz de alguma coisa, você olha para outras pessoas e se sente diminuída, incapaz de realizar e de fazer, muito provavelmente você tem alguma crença que te limita, o que também é uma outra característica de mulheres com pouca inteligência emocional. E por último, aqui como característica, eu quero chamar a sua atenção para mulheres que se sentem vítimas. Vítimas da vida, vítimas dos pais, vítimas do marido, do casamento, da sociedade, da sorte ou da má sorte. Isso também é uma outra característica de mulheres que não têm a inteligência emocional desenvolvida. Bem, já falei aqui para você sobre características de mulheres com pouca inteligência emocional. E agora eu quero ensinar para você, se por acaso, você se enquadra em algum desses tópicos que eu citei aqui, como ativar, como desenvolver a sua inteligência emocional, porque ela está dentro de você. A primeira dica que eu quero dar para você ativar a sua inteligência emocional é adquira o autoconhecimento. Como eu faço isso, Glaucia? Olha, olhando para dentro de você, prestando atenção nas suas emoções, nos seus comportamentos. Se for preciso, arranje um caderninho e comece a notar como você acordou, como você estava, como estava o seu humor, a sua vontade de viver, de fazer as coisas, o seu ânimo. Na metade do dia, no final do dia, comece a notar e a perceber não só a mudança do seu estado de espírito, mas, principalmente, identificar o que causou aquelas mudanças no seu comportamento, o que causou aquelas mudanças na sua emoção, no seu emocional. Essa é a primeira dica, observar a si mesmo para aumentar o seu nível de autoconhecimento. A segunda dica que eu quero deixar com você é, questione as vozes internas. Talvez você venha convivendo há anos com uma vozinha no seu ouvido, ou lá no fundinho da sua mente, dizendo, você não é capaz, isso não é para você. A outra pode, você não pode. Talvez uma voz que te diga, Deus não te ama tanto assim. E eu quero te ensinar hoje, questione essas vozes internas. Quando vier aos seus ouvidos, à sua mente, qualquer voz que te diga algo que você não consegue, que você não pode alcançar ou conseguir fazer, questione. Fale em voz alta, se for preciso. Pergunte assim, quem disse? E quando você procurar a resposta para essa pergunta, quem foi que te disse isso? Você vai perceber que é uma crença que existe no seu coração, uma crença que existe nas suas emoções, mas que, no fundo, no fundo, ela não é verdadeira. Você precisa aprender a começar a questionar esses pensamentos negativos, essas vozes contrárias. A terceira e uma preciosa dica que eu quero deixar para você, mulher virtuosa, que está me assistindo nesse momento. Pense antes de dar respostas. Você precisa aprender a não ser uma pessoa reativa. Nem todas as perguntas que te fazem, você precisa dar uma resposta na hora. Então, eu quero te ensinar muitas coisas que talvez você esteja passando, sofrendo e colhendo hoje na sua vida. São frutos de palavras que foram ditas antes de você pensar. Então, deixe de ser reativa. Por mais que alguém tenha chegado para você, te dito alguma coisa que tenha te desagradado, que tenha te afrontado, não responda de imediato. Você vai estar respondendo no ápice da sua raiva. Quando o sangue ferve e nossa pele chega a esquentar, algumas ficam com as bochechas rosadas, de tanto nervoso que passa com algumas situações. Eu quero te ensinar. Respire fundo, Acalme o seu coração e pense antes de responder. E a dica é, calcule o impacto da sua resposta. Visite o final da história, depois da sua fala. Vai ser um resultado positivo ou um resultado negativo? Depois que você tiver certeza do impacto da sua fala, aí sim você fale. Então, nós demos aqui três dicas de como você ativar a sua inteligência emocional. Seja, a partir de hoje, uma mulher virtuosa na prática. Você consegue!